Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, sou cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje eu vou responder uma pergunta sobre como é o pós-operatório da cirurgia de varizes convencional. Bom, quando estamos falando de cirurgia convencional, pode ser uma cirurgia com tratamento de safena ou uma cirurgia sem o tratamento de safena. O tratamento de safena convencional é a técnica de stripping, ou seja, o arrancamento dessa safena. Quando não tem o tratamento da safena, ela não é arrancada, então normalmente se faz a técnica da microcirurgia, em que são pequenos furinhos que são realizados para retirada dessas veias. Esses furinhos, então, são bem pequenininhos, a recuperação é bem rápida. Obviamente, varia muito de cirurgião para cirurgião, de alguns detalhes da técnica que foram utilizados, mas muitas vezes em uma semana já voltou às atividades normais. Estou falando na cirurgia de varizes convencional sem o tratamento de safena. Agora, quando há o tratamento da safena de forma convencional, é feito um corte na virilha, é feito um corte na perna, é passado um fio de aço por meio dessa veia e ela é retirada, arrancada. Existem várias técnicas medidas intraoperatórias, ou seja, medidas que a gente toma dentro da cirurgia para evitar um grande sangramento. Então, como por exemplo, a compressão. A gente fica comprimindo o local por bastante tempo. Isso diminui o tamanho do hematoma, mas sempre há um hematoma considerável. O sangue fora da veia, ele é um potente inflamatório. O sangue tem que ficar dentro da veia, não pode ficar fora. Se ele está fora, o corpo reconhece como alguma coisa errada e ele vai desencadear um processo de inflamação. E essa inflamação dói, essa inflamação incomoda. Tudo isso com o intuito de reabsorver esse sangue e colocá-lo de volta no seu devido lugar. Essa inflamação, então, vai perdurar por dias, semanas e aumenta o tempo de recuperação. Então, a recuperação pós-operatória de uma cirurgia de varizes tradicional, muitas vezes, passa dos 15 dias chegando até a um mês para voltar às atividades normais. Mas o que é necessário fazer? Como toda cirurgia de varizes, não é adequado ficar em repouso absoluto. Deitar e ficar parado na cama, isso é risco de trombose. Não deve ser feito. Nem na cirurgia tradicional, nem na cirurgia com laser, nem na cirurgia com radiofrequência, nem nenhuma técnica. É necessária a movimentação. Então, é sugerido o repouso relativo, em que quando há algum incômodo, quando sente alguma dor, sente um inchaço, vai deitar e colocar a perna para cima. À medida que o tempo passa, menos tempo deitado, mais tempo fazendo as atividades diárias. Então, esse é o repouso relativo. O uso da meia elástica também traz conforto e segurança para o paciente e diminui o risco de uma trombose. Na cirurgia tradicional, ainda é necessário o uso de medicação para evitar ou diminuir os sintomas. Então, sintomas como dor, inchaço, muitas vezes são amenizados com o uso de anti-inflamatórios e alguns fitoterápicos. Então, é necessário retornar com o seu cirurgião para ele rever como que ficou as feridas operatórias, se há alguma infecção, se há alguma tromboflebite, para tomar as medidas necessárias, cabíveis aí em cada caso. Então, resumindo, o paciente faz a cirurgia tradicional de varizes, ele vai precisar retornar em breve com o seu cirurgião e nesse meio tempo ele vai fazendo as medidas profiláticas, as medidas de cuidados pós-operatórios e após a primeira semana ele pode voltar às atividades habituais progressivamente. Gostou do nosso vídeo? Curta, compartilhe e muito obrigado! Até a próxima!